Tatiane Goulart foi uma atriz mirim muito famosa nos anos 90. Desde muito pequena, Tatiane começou a fazer parte de uma agência de modelos e foi lá que ela foi convidada para fazer um teste na Globo. Aos 8 anos de idade, Tatiane estreou na novela Felicidade, que foi exibida em 1991. Ela se tornou uma grande promessa da emissora e esteve em novelas como Perigosas Peru, O Mapa da Mina e 4x4. Acontece que Tatiane, que já disse isso em entrevistas, não se encaixava nos padrões globais da época e não vendia a imagem de estrela que a Globo queria. Na adolescência, ela passou a não receber mais tantos convites para a TV e os personagens que interpretou a partir daí eram bem menores do que no início de sua carreira. Dizem as más línguas que quando ela passou pela Record, ela ganhou fama de antipática porque era inacessível e não gostava de tirar fotos com os colegas. Hoje, Tatiane dirige o estúdio de dublagem de sua família e faz trabalhos esporádicos na TV.